Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é KarolBrasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, idolatrado e venerado melhor versus pior. Hoje, versão parmegiana 2022. E eu quero saber quem aí também ama uma parmegiana, porque essa pessoa que vos fala, eu amo de verdade. Pode ser de filé, pode ser de frango, pode ser de berinjela, eu adoro. Inclusive, como direto parmegiana. Porém, a parmegiana é uma daquelas comidas que precisa ser muito bem feita pra ser boa, né? Porque tem toda aquela coisa de fritura, vários queijos, o molho, enfim, já sabem, né? Então bora lá, bora pro aplicativo pra conhecer a melhor parmegiana de 2022. E a pior parmegiana de 2022. Então, meus amores, já abri o aplicativo, digitei parmegiana, vamos ver o que temos aqui. Contra filé, filé de frango, polpetone, lasanha de berinjela parmegiana, carne, frango, ovo a parmegiana. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Chocada! Um ovo a parmegiana. Então tá bom. Achei legal. Vamos aqui, né, ordenar por avaliação. Então, meus amores, é o seguinte, filtrando por avaliação, eu consegui descobrir qual é o melhor estabelecimento de parmegianas em 2022, que neste caso tem a avaliação 4.8. Não é a maior, pois a maior avaliação do aplicativo é 5.0, mas tá ali muito próximo. Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação de parmegianas em 2022 foi avaliado em 3.2. Também não é a pior avaliação que já vimos aqui no canal, mas ela é baixa. Como eu falei e mostrei pra vocês, temos várias opções de parmegianas. Agora eu descobri que tem até parmegiana de ovo, que eu nunca tinha visto na vida. Porém, como vocês sabem, eu estou aqui para comparar. Ou seja, eu não vou comparar uma parmegiana de ovo com uma parmegiana de frango, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim como eu não vou comparar uma pizza doce com uma pizza salgada, porque muda completamente. Ou seja, hoje eu pedi uma parmegiana de carne nos dois estabelecimentos. No de melhor avaliação e no de pior avaliação. Agora vamos para aquela informação que não pode faltar, que são os valores. No estabelecimento de melhor avaliação, o filé parmegiana custou R$67,90. Já no estabelecimento de pior avaliação, o filé parmegiana custou R$47,40. Ou seja, não é uma diferença tão absurda de valores. Óbvio, tem uma diferença, né? Se você for comprar 100 unidades, vai dar uma diferença gigantesca. Porém, por uma unidade não é tão grande assim. Para a nossa alegria, os motoboys já estão a caminho. Enquanto a gente aguarda ansiosamente pela chegada das parmegianas, não esqueçam de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente melhor versus pior, mais barato versus mais caro. Lembrem que pode repetir se for versão 2022. Então pega um vídeo que você amou, que foi feito em 2019, 2020, 2021. E comenta aqui embaixo o que você quer a versão 2022. Ah, e não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, pois voltamos com tudo. Tchan, 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 tchan. Chegaram. Olha só que beleza. Aqui temos o filé parmegiana da pior avaliação com o arroz e a batatinha. Dá pra ver uma diferença bem grande nas batatinhas. Essa aqui tá super crocante e essa tá úmida. Olha isso, molhada. Totalmente molhada. Enfim, aqui temos a batatinha da melhor avaliação. O arroz da melhor avaliação. E o filé parmegiana da melhor avaliação. Ó, os tamanhos das batatinhas são praticamente iguais. O arroz também. Aqui que muda um pouco, né? Tem essa parte a mais. Porém, acho que só colocando no prato pra gente ver certinho. Ó, só pra vocês verem, eu fiz aqui os dois pratos. Aqui está o de melhor avaliação e aqui está o de pior avaliação. Eu peguei mais ou menos o mesmo pedaço e sobrou basicamente a mesma coisa pros dois. Então não tem diferença grande, tem uma diferença mínima entre os tamanhos. Então vamos lá. Bora provar estas parmegianas com batata frita e arroz. Vou começar, como de costume, com a pior avaliação. Última mostradinha aqui pra vocês, né? Já mostrei mais detalhadamente quando chegou. Vou começar por essa batata, porque assim, eu já sei a minha decepção. Gente, a batata parece que caiu dentro do rio. Ó como ela tá. Ela tá molhada, molhada, molhada e totalmente mole. E gelada. Mas é batata frita. Aquele saborzinho gostoso sempre tem. Porém, fica meio sem graça. Vou pegar aqui um arrozinho. Esse arroz, veio arroz integral. Uhum, uhum, chique. Veio arroz integral e o filé à parmegiana. Mas, gente, que isso? Socorro! Meu Deus! Será que meu dente vai ser capaz de fazer o que a faca não fez? E não cortava por nada. Yummy! Hum, muito bom. Uhum, 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 uhum. Ah, muito bom. Tem um cabelo que está dentro da massa. Ó que beleza, eu tô tirando de dentro. Não vou enxergar um cabelo, né? Mas ele está literalmente dentro da massa. A massa do frito, no caso. Vou dar mais uma mordida, assim, pra também não conseguir prestar... Nossa senhora! Gente, eu não sei se é um bife ou se é uma sola de sapato. É quase uma guerra. Você faz um exercício físico enquanto come. Eu tô treinando o braço aqui, tentando cortar. Hum, uhum, 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 uhum. Estou sem mandíbula. Nossa senhora! Vou dar a minha opinião. É muito saboroso. Realmente é muito bom. O molho dele é muito bom. Essa casquinha que ele tem é uma casquinha crocante, ó. Tá vendo? É uma casquinha crocante. Porém, é absurdamente duro. Tipo assim, parece uma sola de sapato. E aí, meio que perde a graça. Porque você bota na boca e fala, nossa, que delícia! Porém, quando você já tá na centésima décima quarta... Falei certo? Falei. Mordida? Você já tá tipo assim, nossa senhora, nem gostei tanto assim. Sabe? Então, basicamente, assim, poderia ser incrível. Deixou de ser incrível porque, infelizmente, o filé não é filé. Agora, vamos para o de melhor avaliação. Que, aqui já temos o quê? Uma batatinha crocante. Que já me ganha, porque vocês sabem que eu amo batatinha. Hum, outra coisa. Uhum, 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 uhum. Hum, crocantinha. Top. Veio com um arroz branco, né? Hum, gosto de arroz branco. E agora, a parmigiana. Uma pequena diferença, vocês viram no corte, né? Hum, 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 hum. Gostoso. Vou dar mais uma mordida aqui pra confirmar. Hum, 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 hum. Hum, vou ser muito sincera com vocês. Eu preferi milhões de vezes o sabor da pior avaliação. Ele é muito mais saboroso, muito mais temperado, muito mais gostoso. Essa capinha que ele tem, de milanesa mesmo, é muito, muito, muito gostosa. Porém, teria que tirar o filé, que não é filé. Já este da melhor avaliação, não é tão saboroso. Realmente, assim, achei, hum, sabe? Tipo assim, um molho vermelho legal, um queijo legal. Porém, o filé é filé. Ele é bem macio, fácil de comer, rápido de comer. E, enfim, faz jus ao que prometeu. Hum, hum. O que eu gostaria real é fazer isso aqui, ó. Pegar isso aqui, desse aqui, né? A partezinha de fora dele com este filé. O filézinho com a parte de fora. Hum, 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 hum. Não é essa a melhor parmegiana de 2022. A melhor parmegiana está aqui, ó. Foi desenvolvida por Caroline Bresolim ao longo do seu vídeo. É isso aqui, ó. Pra ter a melhor, você precisa comprar a pior e a melhor e misturar. Fica perfeita. Hum, 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 hum. E aí a batatinha você come da melhor avaliação. Moral da história, não achei essa a pior e também não achei essa a melhor. Realmente, assim, nenhum dos dois, na minha opinião, merece a categoria em que está. Mas, vamos ler as avaliações pra entender o porquê essa é a pior parmegiana do aplicativo. E essa a melhor parmegiana do aplicativo. Melhor. Guilherme, 5 estrelas. O melhor filé parmegiana que já comi. Muito saboroso e super bem servido. Carne macia e bem temperada. Eu só concordo aqui com a carne macia. Eu não achei bem temperada. E muito saboroso também não achei. Eu achei esse aqui muito mais saboroso. Janaína, 5 estrelas. Pratos muito saborosos. Sou apaixonada pela parmegiana com fritas. Não pecam em absolutamente nada. Hum, Juliana, 5 estrelas. Filé parmegiana super bem servido e bem temperado. Custo-benefício maravilhoso pela quantidade que vem. É, pela quantidade o custo-benefício não é tão bom assim, né? Até porque esse da pior avaliação foi mais barato e veio praticamente a mesma quantidade. Pior avaliação. Rafaela, 1 estrela. Filé parmegiana duro e com sabor de gordura. Péssima experiência. Eu, particularmente, não senti o sabor de gordura. Porém, preciso concordar que realmente é muito duro. Lana, 1 estrela. Não recomendo comida sem sabor e sem tempero. O filé parmegiana mais sem gosto que já comi na minha vida. Gente, não. Eles melhoraram muito, então. Porque realmente ele é muito saboroso. Óbvio. É aquele sabor do bar da esquina. Sabe? Do PF do bar da esquina. É isso. Eu, particularmente, amo. Porém, com um filé filé. Pedro, 1 estrela. Decepcionante. Achei a apresentação super atraente. Porém, quando provei, me decepcionei. Sem sabor nenhum. Realmente, vou continuar não concordando que não tem sabor. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag parmegiana. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.